Música Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias desta terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Um projeto da UFPR tem levado conhecimento e muita curiosidade diretamente da Universidade para escolas municipais e estaduais de Curitiba e região metropolitana. Estes olhares e ouvidos bem abertos talvez sejam a plateia mais atenta que o Sanderson já teve. Ele é aluno do terceiro ano do curso de Engenharia Florestal da UFPR e está aqui na Escola Municipal Miguel Krug, ensinando sobre solos, plantas e fotossíntese para as crianças. Depois, eles ainda vão ouvir também explicações sobre o que cada alimento pode trazer em benefícios para o corpo humano. Então, a gente veio aqui de novo e dessa vez a gente veio reforçar o que a gente aprendeu da outra vez. Vocês lembram o que a gente aprendeu? A ação faz parte do projeto PIPA, projeto de integração PET da UFPR em ação. Estudantes de diferentes cursos, todos integrantes dos programas especiais de treinamento PET, trazem conteúdos que complementem o que os alunos estão vendo em sala de aula. E tem gente que já aprovou a iniciativa. Nossa, eu cheguei para minha mãe muito feliz que eu ia aprender coisa na educação física diferente, né? A ideia do PIPA é justamente trazer para a rede municipal de ensino conteúdos que estão dentro da própria grade deles, só que de uma maneira mais lúdica, de uma maneira que talvez os professores não conseguiriam apresentar. Então, a gente reúne os grupos que estariam interessados nessa atividade e leva para a escola essas atividades. Trazer para eles uma prática ao mesmo tempo que fizesse essa ligação da teoria, porque só o conhecimento teórico para eles, ele fica perdido. É o segundo ano do projeto atuando na Escola Municipal Miguel Krug, no bairro Portão, em Curitiba. Para os estudantes da universidade, é uma oportunidade única de colocar os conhecimentos em prática. Passar essa experiência para as criancinhas é bem gratificante, assim. Tanto que a gente leva um conhecimento que a gente não sabe se eles vão usar ou não, mas você vê que eles, no próximo trabalho que você faz com eles, eles já lembram. Uma das coisas que eu acho que eu mais gostei foi que eles ensinaram sobre o solo e da fotossíntese, que eu tinha muita dúvida, mais ou menos, o que era, assim, se tinha diferença de plantas, assim, e eles explicaram que só, tipo, pode acontecer com as plantas verdes, que elas têm o clorofila. E daí, nossa, aquilo me ajudou bastante, porque tinha algumas coisas que a professora de ciências perguntava sobre, ah, é fotossíntese, fotossíntese, e eu não conseguia responder, porque eu tinha muita dúvida. E isso me ajudou bastante. A gente já viu isso há muito tempo atrás, então eu já não lembrava mais, tinha coisas que eu não lembrava. E coisas que ela me perguntava e eu ficava, assim, na dúvida, até ia pesquisar para poder informar. Aí, quando ela chegou com essas respostas que ela trouxe da escola, ela me deu uma aula em casa. O Wilson também atualizou os conhecimentos sobre solos com a filha Júlia. Eu gostei de aprender sobre o solo, sobre a transformação dele, e que a água e o vento são os principais agentes erosivos que destroem ele. Gente, com esse discurso todo, Wilson, vou ter que consultar um dicionário. Como que foi para você chegar em casa e a Júlia está com tanta ideia para te contar? Eu achei legal, né, porque o que eles aprendem é que eles repassam para a gente. Às vezes, até eles acabam cobrando, né, se a gente está fazendo alguma coisa errada com a água. Só, cuidado um pouco, a gente aprendeu isso na escola, mas bem assim, isso eu acho bacana. Um dos objetivos é tornar cada criança um multiplicador das ações, para que possam influenciar suas famílias com informações e hábitos saudáveis. Nós temos muito essa preocupação, né, de trabalhar em conjunto com as famílias, e como é que a gente pode fazer isso, levando em consideração a dificuldade da família estar dentro da escola. É fazer com que o nosso aluno leve o que está sendo trabalhado na escola. A UFPR recebe essa semana o primeiro Seminário Avançado de Comunicação Política. O evento é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR. São grandes pesquisadores da área e um amplo debate. E o UFPR Notícias de hoje recebe um dos mais respeitados professores e pesquisadores da área na América Latina, da Universidade de Andrés Belo do Chile. O jornalista e doutor em Comunicação Felipe Vergara. Muito obrigada pela sua presença aqui, Felipe, hoje. Muito obrigado pela invitação. Bom, e para começar, eu queria saber um pouco qual é o seu objeto de pesquisa. Bom, meu área de investigação, neste momento, está orientada principalmente a o que são as fake news, como também o área da geração millennia e a que começa agora a centenia, que se chama. Respecto a as fake news, é como isto está influyendo hoje em as campanhas eleitorais, que se alimentam muito de notícias falsas para ser uma estratégia propagandística de desprestígio do contrincante. Desde 2013, aqui no Brasil, nós percebemos um grande aumento do interesse pela política. E como que os pesquisadores avaliam esse interesse e se ele é percebido em outros países da América Latina? Sim, o que sim, eu me atreveria a separar entre política e sociedade. Nós temos tido em Chile movimentos feministas muito fortes de reivindicação feminina, de reivindicação educacional, de exigir acesso à educação gratuita, que em Chile só chega ao 60% da população. Mas são mais bem temas de desafio social, mais que de desafio político. Toda a gente não tem visto na rua gente demandando por uma Constituição que represente os interesses do povo. Sim, por temas que, aunque são políticos, mais bem estão arraigados em uma realidade que lhe afecta a esta geração, milenian, equidade de gênero, a abertura ao homossexualismo, debates sobre o aborto, debates sobre o matrimonio homoparental. são os temas que hoje em dia estão muito fortes, mas de aí a inclinar-se por uma ideologia política, debatir em os jovens, se eu me considero um socialdemócrata, me considero um fascista, me considero um liberal, esse tema, eu acho que ainda não chegou. E é aí que eu acho que falta, e eu faço um chamado, falta muito na juventude por profundizar. Uma coisa são nossas demandas sociais, e outra coisa é nossa ideologia política, que é o que nos tem hoje em dia bastante confundidos com os governos que temos e os desafios sociais que nós queremos enfrentar. Ou simplesmente assumir que a verdade é que a política, então, é uma ferramenta para o desenvolvimento de nossas demandas sociais, e não ao revés. Na última encosta que se sacou na chile na semana passada, um porcentagem muito alto dos jovens teme a falar de política, de política, política, não de temas sociais, mas de temas políticos, por vergonza, por ignorância, por que não sabem transmitir de maneira mais clara, eu não sei, no caso brasileiro, tu me poderás aclarar, quanta gente sabe como se chamam os ministros de Estado do atual governo de Bolsonaro. Em Chile, eu lhe pergunto aos meus alunos de ciências políticas, e não se sabem os nomes dos ministros de Estado. Então, o tema é um pouco mais além de político, é um tema mais bem generacional e social. Bom, e para fechar, eu queria perguntar qual é o papel da comunicação nesses processos que você falou, e como ela pode ser uma ferramenta para a política nos próximos anos, pensando muito nas redes sociais e nas novas mídias? Bom, a comunicação hoje em dia está nas redes sociais. O porcentagem de gente jovem que lê as notícias no diário, por exemplo, é muito, muito, muito baixa. A gente que se informa através de canais de televisão também é baixa através dos notíciários. Tampouco os notíciários te estão aportando hoje em dia muita informação, só te aportam em delitos, em delincuência e não em dados mais relevantes. Tudo se move em torno a as redes sociais. O que tem algo que é muito vantajoso é que é muito democrático. Todos têm acesso a uma rede social. Mas é muito perigosa porque dá cabida, como díamos inicialmente, a qualquer mentira que se transforme em uma realidade. Uma notícia falsa nas redes sociais se transmite seis vezes mais rápido que uma notícia verdadeira. E a gente termina creindo, então, que o que se diz nas redes sociais é verdade. E a invitação, nesse caso, é ver qual é a fonte de informação que há nas redes sociais. Quem está escrevendo isso? Quem está detrás dessa informação? para saber se o que se está dizendo é certo ou não é certo, antes de destruir a alguém por o que supostamente disse. Isso termina transformando-se em um modelo de bullying, a certa pessoa que, possivelmente, nunca disse nada ou foi sacada de contexto. As redes sociais, bem utilizadas, podem gerar uma comunicação e uma inmediatez importante no que está acontecendo no mundo interconectado. Mas isso requer de seriedade ao momento de usá-las e saber que há redes sociais e redes sociais. Que Instagram, que Facebook, que Facebook, são redes sociais mais de comunicação amigável, que Twitter, que Twitter é uma rede social mais orientada a informação, que LinkedIn vai mais orientada ao que são temas laborais e saber utilizá-las de maneira correta. E essa responsabilidade é dos comunicadores. Somos nós que temos a obrigação de ensinar que uma ferramenta tão poderosa como são as redes sociais têm que ser usadas de maneira correta, de maneira eficiente. Não usadas assim, se pode não só destruir a uma pessoa, se pode gerar, e há passado no caso chileno, bullying a través de redes sociais que têm terminado em suicídios, basándose em coisas que não são reales. Então, é uma ferramenta muito poderosa e muito delicada, e que a gente não acredita que por ter um millar de seguidores é popular, ou em política acredita que todos te respondem um like, significa que você vai ganhar uma eleção. As redes sociais não te fazem ganhar eleções, mas sim te fazem perder eleções. Uma mala comunicação em redes sociais vai fazer que o candidato que é destruído de por vida, e as redes sociais, a diferença dos diários, não se borram nunca. Bom, Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui, por aceitar nosso convite. Esperamos que, quem sabe numa próxima, venha mais vezes aqui conversar aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado a você, para a UFPR Notícias também. Obrigada. Bom, e neste início de semana, o frio alivia um pouco e as temperaturas começam a aumentar gradualmente. Confira a previsão do tempo para os próximos dias. A semana começa com alterações nas temperaturas do estado, devido a uma frente fria um pouco mais fraca que está de passagem. Também passa pelo Paraná uma nova onda de ar frio e seco, que se estabelece pela região nos próximos dias. Nesta terça-feira, as temperaturas mínimas diminuem. Em Toledo, a mínima é de 14 graus e máxima de 21. Na quarta, a região sul do estado sofre mais com a frente fria. Em Curitiba, o tempo permanece fechado. A mínima é de 8 graus e máxima de 14. Quinta-feira, o frio continua. A mínima é de 11 graus e máxima de 20 em Matinhos. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo Youtube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!